Fala aí moçada, beleza? Mais uma vez Gustavo Guerra aqui na área e hoje é dia de Free Lessons. Espero que você goste dessa frase que irei lhe passar, pois utilizo muito dos meus improvisos. Então, você está com a técnica afiada? É meu garoto, porque hoje é dia de maldade. Então vamos à frase. Então a frase seria aqui no arpejo com salto em two hands. É bem interessante para você aplicar nos improvisos. Veja só. Veja a pegada da frase. Então vamos ver no detalhe. Agora vamos tocar de forma lenta esse fragmento. Aqui você pode desempenhar o padrão que você achar mais interessante. Veja lá. Certo? Agora vamos colocar o two hands. O two hands funciona da seguinte forma. Então vamos lá. Dez, treze. Aqui na corda número cinco vamos mandar aqui o dezessete. Aqui você pode trabalhar com hammer on. Então você bate a dez, treze e dezessete. Ou numa pegada só sem paletar nada. Pulamos para a corda número três e vamos mandar dez, doze. E o two hands na quinze. Agora vamos pular a corda dois e vamos mandar na corda um dez, treze. E o two hands também na quinze. Veja como que fica esse efeito. Ladies and gentlemen. Então vamos nessa. Você pode trabalhar aqui, ó. Corda três e corda um. Agora vamos lá para cinco. Aí, ó. Todas as ideias. Está bem interessante. Então aqui você está improvisando. Bem de boa. Espera começar o compasso. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aí, ó. Agora vamos dar um upgrade nesse two hands, certo? Na corda número um vamos inserir a nota lá e a sua nota lá sustenido. Ficando da seguinte forma. Aqui, de forma bem tradicional. Certo? Quando você estiver desempenhando essa parte, você pode, com a sua mão direita, mandar aqui. Dezessete, dezoito, dezessete. E fazendo a volta no arpejo. O padrão do arpejo pode ser da forma que você achar mais interessante, ó. Veja esse efeito agora juntamente com o backing track. Ladies and gentlemen. Agora vamos juntamente com o backing track. Vamos improvisar um pouco para você sacar como funciona. Vamos nessa? Pela contagem. Um, dois, três, quatro. Só preparando o terreno para entrar a frase. Olha lá. Complementando com o outro two hands. Aqui, ó. Dezessete, dezoito. A variação, como eu falei. Você pode fazer como você achar melhor. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa free lessons. E nos vemos na próxima semana. Gustavo Guerra. Andalboards. Tecniques. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.